Bom dia, gente! Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Gente, vamos arrendar um pouquinho? Oi, Naldo! Oi! O que você vai aprontar hoje? Gente, faz tempo que eu não gravo vídeo. Deixa eu falar com o Naldo aqui. Oi, Naldo! Oi! Tudo bem com você? Bom! Tem café, Naldo? Acabou o café. Quero café, Naldo! Faz café pra nós. O que você tá aprontando aí hoje, no madruga? Nós tava aqui lixando aqui. Ó, ó! Correntei a porta. Eita! Peraí que eu já vou mostrar. Gente, então, ó! Eu nunca gravei pra vocês o vídeo aqui do novo projeto, que é o Sã Madruga. Né? Então, é... Tava tudo uma bagunça, porque a gente tá pintando parede. Ó, hoje eu vou pintar parede. O Naldo fala, você só grava vídeo, não faz mais nada. Faço, gente! Agora eu vou pintar parede, viu? Porque, é... Tá andando a coisa, então a gente tem que estar com a parede pronta. Naldo, abre aí pra não ficar escuro. Então, gente... É... O Naldo comprou essa tinta aqui, ó. Aí vocês vão seguir eu aí. Vão acompanhar meu trabalho aí. Naldo, deixa aberto essa porta, por favor. Abre. Senão vai ficar escuro o vídeo. Então, ó... O Naldo comprou essa... Nossa, não dá nem pra ver o nome da tinta, Naldo. Que tinta é essa? Tinta branca. De madeira. Gente, ó, não dá pra ver. Mas ela sou vinil. Essa tinta aqui. Aí o Naldo comprou. Pra... Pra passar na parede do... A gente já passou. O Naldo passou. Eu passei um pedaço. De toda a parede de madeira que ele fez de... Compensar do naval, né Naldo? É. Compensar do naval a madeira. A madeira que ele usou. Então... Vamos a obra, gente. Porque as coisas não é fácil, não. Então, vamos que vamos. Vamos puxar o fogo do barco pra cá. Tá? Mulher adora uma bagunça. Adora uma mudança, né? Então, a gente põe pra cá, gente. Pra não estragar. Tá vendo, ó? Essa parede aqui, ó. Aqui é o banheiro, ó. Aqui é o nosso banheiro. Então, já pintou aquela parede. E aí, falta a parede aqui que tinha o cabinete. Se aí, o Naldo arrancou. Então, eu vou pintar ela. Então, bora lá, gente. Então, quem quiser, gente, acompanhar passo a passo do Seu Madruga. Como foi feito lá com o Seu Madruga. Com a Kombi. Então, o Naldo tá gravando passo a passo. Viu? Da construção do Seu Madruga. Então, ó. Rolinho na mão. Gente, agradeço a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Deixa um like aí. Escreve no canal. Ativa o sininho, se vocês quiserem acompanhar a nossa viagem. Nosso passeio. Nossas dicas de construção. O Naldo tem o canal dele, Madrugando na Estrada. Que eu vou deixar aí o link dele. Pra quem quiser acompanhar o passo a passo da construção da nossa Iveco. Do nosso motorhome. Que é o nosso segundo projeto. O nosso primeiro projeto, que é a Kombi, também está no canal dele. Passo a passo. Então, tem muita gente conversando com a gente. Falando que tem vontade. Tem o sonho de construir também. Ai, vai fechar aqui. De construir. Gente, esse vídeo eu não vou editar, tá? Então, vai sair do jeito que sair. Tô tortinho. Tremendo. Mas não vai tremer não, que tá paradinho aqui o celular. Então... A gente pega, ó. Um potinho. Viu? Coisa que a mulher adora. A gente adora mexer com tinta, pintura. E vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar que tem serviço pra caramba. Então, ó. Como eu tava falando pra vocês. Quem quiser ver passo a passo da construção da Kombi, tem lá no canal do Naldo. Agora, vou pôr um pau aqui, ó. Pra segurar a porta. Pra não ficar muito escuro. Gente, tá um frio aqui em Rio Claro hoje. Um vento. Que, meu Deus do céu. Bora lá pintar. Então, gente. É... Que nem eu falei pra vocês. Um Naldo. Pôs a... Compensar no naval. E, ó. O rolinho, gente. A gente que não tem muita experiência, é bem mais fácil de você... De você pintar. Então, o conselho que eu dou. Quer ajudar? Compre o rolinho. Compre o rolinho e vamos pintar, gente. Esse ano é ano de construção, gente. A gente não tá viajando muito, mas estamos passeando um pouquinho. Aqui perto de Rio Claro mesmo. Na região. Porque construir motorhome, vocês sabem que gasta. O projeto é muito caro as coisas. É... Então, a gente tá fazendo... A gente não quer fazer dívida. Então, a gente tá construindo conforme a gente tá... Tá entrando dinheiro, a gente tá construindo. Então, tudo que vocês quiserem saber. De quanto gastou, quanto foi usado. O que o Naldo usou, ele tá deixando lá no canal dele. Viu? Então... É... Vocês vão lá. Aí vocês vêem que o Naldo passa passo a passo certinho. E a gente preferiu... Compensar do naval. Por quê, gente? Vou explicar pra vocês. Na Dona Florinda, a gente colocou... Tinha feito o... De MDF, os móveis. Né? Que você... Quem viu lá, acompanhou o trabalho nosso. Lá da Kombi. Da construção da Kombi. Foi de MDF. Só que o que acontece? MDF... Ele é mais pesado. E... Ele estufa muito. Então, ele não pode ter um... Nada de umidade. De água. Que ele estraga. E a nossa pia. O nosso fogão. Cocktop. Tava na porta da Kombi, né? Então, o que aconteceu? Estragou. Estragou o lado dele. Da madeira. Então, a gente preferiu não colocar tudo de MDF essa vez. A gente... O que eu falo? Viviane aprendendo, né? Cada construção tem um ensinamento. A gente construiu toda a parede de... Compensar do naval. O chão também. Que eles têm mais durabilidade, né? Contra a água. Chuva. Às vezes, você está no campo e senta com o pé molhado. Ou na rua com o pé molhado. Não vai estragar tanto, né? Então, a gente decidiu fazer de compensar do naval. As paredes. Algumas partes dele. E o banheiro também. E... A gente vai fazer só os móveis. Onde não molha. De MDF. Né? Que é a parte dos móveis. Da... Da pia. Dos armários. Aí, a gente decidiu. De fazer. Viu? Então... É... Tem muito trabalho ainda pela frente. Viu, gente? Muito trabalho. Mas... Eu falo. Cada coisinha que você faz. A gente sabe... A gente dá valor. Porque é muito difícil. Sabe? Então, a gente dá valor... É... Nas conquistas do dia a dia. Às vezes, a pessoa fala assim... Ai... Mas não tem dinheiro de estar fazendo. Estamos, sim. Graças a Deus. E ela só abençoa a gente. Sabe? A gente é muito abençoado. Então... A gente vai fazendo conforme dá. A gente não faz dívida. Vai pagando o que dá pra pagar. Vai comprando conforme dá pra comprar. Demora. Demora mais. Só que... Cada coisa que você comprar, gente... É uma... É uma conquista. Então, a gente fica muito feliz. Por quê? Quando as coisas são mais difíceis de chegar a gente... A gente... A gente valoriza mais. Né? A gente valoriza mais. Ó, gente. É facinho, ó. O rolinho... Pra pintar a parede... Pra quem não sabe, gente. Eu que pinto minha casa, viu? Eu sou teimosa. Não gosto de esperar. Eu mesmo pinto a casa. Então, eu uso o rolinho mesmo. Porque eu acho mais fácil que não pinga. Ele não faz muita sujeira. E vai pintando. Vão pintando. E o Naldo já tá mexendo lá na porta, gente. Que nem vocês... É... Conhece? Ah... A gente pegou o cara e fez uma porta. Um trabalho porco, feio, sabe? Então, a gente retirou a porta. Com a ajuda do nosso amigo Marco. Da... Do Chapolin Motorhome. Nosso amigo do coração. Marco e Lelê. Beijo, Lelê! Amiga, sua louca! Então, o Naldo... Ele e com o Marcos... Com o Marcos... Tiraram a porta. Tiveram, gente, muito trabalho. Trabalho de três dias. Pra mudar a porta. Arrancar a porta. Cortar a porta. Lixar. Agora tá... Fazendo a massa ainda. Fazendo os retoques aí. Pra depois pintar de novo. E vocês sabem que a gente... Mandou pintar... O São Madruga inteiro. Então, ó, gente. Aquilo que a gente fala. Cada coisinha que a gente conquista. Cada coisinha que a gente faz no São Madruga. A gente fica feliz. Sabe por quê? Porque a gente... Tá conquistando muito da luta. Sabe? É tudo na luta. Olha que lindo que ficou, gente. Ali vai ao fundo. Só porque vai ficar os armários. Então, é tudo na luta. Nada vem fácil. Mas assim, eu sempre falo. Quando a pessoa falar que você não vai conseguir. Que não vale a pena. Que é difícil. Não dê ouvido pra essas pessoas. Sabe por quê? Às vezes a pessoa é invejosa. Ou às vezes a pessoa não quer que você conquiste. Porque o amigo de verdade. O amigo de verdade. Ele incentiva você. Sabe? Ele incentiva você a correr atrás do seu sonho. Você buscar o seu sonho. Realizar. E... Então... Quando alguém falar. Não vai dar certo. Que nunca vai dar certo. Não dê ouvido, não. Só que você fala. Ah, tá bom. É a sua opinião. Mas eu tenho outra. E segue em frente. Por quê? As coisas não é fácil. Mas tudo que você tem no seu coração. Deus ele dá um jeito. De... De prover. Sabe? Ele vai colocando pessoas. É... Colocando situações na sua vida. Que vai abrindo as portas. Vai abrindo os caminhos pra você. Então... É... Não dê ouvido pra pessoas negativas. Pessoas que falam. Não vai conquistar. Não vai conseguir. Nós perdemos muitas pessoas. E que a gente achava que era amigo. Achando que... Né? Que era realmente amigo. E não era, né? Se a gente vê a goja. A gente vê que não era. Porque a gente trocou de carro. Então... Porque a gente falou. Vou construir um projeto maior. Então... Infelizmente. Nem todo mundo fica feliz com suas conquistas. Né? Mas o mais importante. Que a gente tem Deus. Né? A gente tem Deus. A gente tem saúde. A gente tem emprego. Deus nos abençoa cada vez mais. Pra gente conquistar. Aquilo que a gente quer. É tudo na honestidade. Então gente. É isso. Confia no seu trabalho. No seu sonho. E confia em Deus. Que é a pessoa que vale mais. Na nossa vida. Então... É... Vai fazer uns pouquinho. Que Deus abençoe. Abençoe a sua caminhada. Abençoe o seu trabalho. Abençoe a sua mão. E... Ano que vem. Se Deus quiser. A gente vai estar na estrada. Viu? Então gente. É só gratidão por vocês. É... Agradecer vocês. Que acompanham o nosso trabalho. Desde o comecinho da Kombi. Né? Vocês sabem tudo que a gente já passou. Tudo que a gente conquistou. Então gente. É... É isso. Sabe? É isso. É... Confia. Não dê ouvido pra pessoas negativas. Não dê ouvido pra pessoas que... Que falam que não vai dar certo. Porque dá gente. Vocês não sabem. A alegria. E a satisfação que é. Você ver o seu trabalho saindo. Sabe? Não vou falar gente. Que é tudo fácil. Não é fácil. Nada é fácil na vida da gente. Mas... Tudo que você... É... Trabalha com amor. E com honestidade. Deus abençoa. Então não vai faltar. Não vai faltar gente. Pode ser mais demorado. Pode ser. Mas Deus abençoa. Do mesmo jeito. Então gente. Confia. Viu? Confia que Deus é maravilhoso. E Ele provee tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Gente. Eu quero agradecer muito os meus amigos lá. Cítrio Amarildo. É... Viajo Rafa. É... O Neco. Então... Professor. Saudades do C. Professor Cristiano. Lá de São Paulo. Então eu falo. O mais importante gente. Que a gente fez. Nessa... Nesses três anos. Que a gente construiu a Kombi. Né? Faz três anos. E agora que a gente tá com esse novo projeto. Foi as amizades. As amizades. Gente. A gente conheceu tanta gente legal. Tantas pessoas especiais que moram no nosso coração. Que eu recebi na minha casa. Que um dia eu vou visitar também a casa de vocês. Vou tomar aquele cafezinho que a gente gosta, né? Com os amigos. Então gente. Isso não tem preço. As amizades verdadeiras que você faz no caminho. Então... É... Que assista os vídeos de vocês. Que comenta. Que deixa o carinho. Que manda um zap. Ah... São pessoas de vários lugares. De... Né? Do Brasil. Fora do Brasil. Que estão assistindo e acompanhando o nosso trabalho. E vê que a gente é muito honesto. Que a gente não fica fingindo. Sabe? A gente fala tudo no vídeo. É... Que não é fácil, né? Mas pra vocês não desistir. Que Deus abençoa. Tudo ao pouquinho. Sabe? A gente tem vontade de conhecer muitos lugares. E muitas pessoas que seguem a gente. Quando a gente tiver. A gente vai... Vai visitar vocês. Então gente. É isso. Sabe? É isso que você vai levar. É... Amizade mesmo. De verdadeiro. O carinho das pessoas. Sabe? A gente conheceu... É... Os nossos amigos de Minas Gerais. Tartaruga. Beijo Marilda. E Derli. Meus queridos. Então... São pessoas incríveis. Maravilhosas. Sabe? Que a gente tem um carinho especial. Que a gente fez amizade. Que a gente recebeu. Fomos lá na casa deles. Tomamos nossa... Nosso licu-licu. Batemos papo. Assamos. Fizemos uma carninha lá. Gente. Então é isso que vale. Sabe? É isso que... Acho que eu falo. Que nem eu falei pra vocês. A melhor escolha que fizemos. Foi... Comprar uma Kombi. Tudo começou com a Dona Florinda. Que é o nosso xodózinho. Que tá aí, né? No nosso quintal. Que vai ficar pro meu filho, né? Meu filho, Leonardo. Que vai ficar com a Kombi. E... Foi a melhor coisa, gente. A melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Foi... Comprar uma Kombi. Viu? Eu falo. A gente gastou bastante. É... A gente investiu todo o nosso dinheiro nesses três anos. Tá sendo por esses dois carros. Mas a alegria que a Kombi trouxe. E esse São Madruga trouxe pra gente. Gente, não tem preço. Sabe? Tudo... Cada centavo investido vale a pena. Vale a pena. E assim, gente. Quando a gente pegou São Madruga, a gente foi pra Bahia. A gente foi sem nada, gente. Vocês não tem noção. Esse carro aqui, ó. Não tinha nada. Jogamos um colchão no chão. Ai, que delícia. Foi a melhor viagem que nós fizemos. A melhor viagem que nós fizemos foi pra Bahia. Na casa do nada. A família do Naldo. Que tem vídeo aí no canal, gente. Quem não assistiu? Assiste aí. O dia que nós fomos pra Bahia, gente. Ai, que coisa linda. A Bahia é linda demais. Que delícia. Naldo! Vamos pra Bahia, Naldo? Bora. Falou ele, Naldo. Olha que lindo, Naldo. Tcharam! Naldo. Fizou boa com o pincel, Naldo? Fizou boa com o rolinho, Naldo? Fala com os seus amigos ali. Manda um salve ali pros amigos do YouTube, Naldo. Você tá gravando? Vocês vêem como eu sofro, né, pessoal? Naldo! Eu quero café! Olha como eu sofro! Naldo! Gente, ó. Mas não foi a melhor coisa que nós fizemos, Naldo? O quê? Construção da Kombi do... Tô te falando das pessoas que têm vontade. Fala aí. Um pouco pra eles. Que têm vontade de construir, de comprar. Cada um tem um sonho, né? Aparece na cama, senão tu me falha fantasma. É. Vem com a carinha ali, ó. Cada um tem um sonho, né? Se você tem um sonho de... Eu pus o pau aí, Naldo. Põe o pau aí, Naldo. Teste pau, essa joia tá fria demais. Vai, fala ali. Você tem um sonho de... Abaixo, Naldo. De viajar? É um sonho que você tem de viajar, conhecer novos lugares? É uma possibilidade de você comprar uma Kombi, ou uma van, ou um micro. Depende das suas possibilidades também, né? Você... Mas se a pessoa tem um sonho, ela tem que investir, né? Sim, não. Se a pessoa tem esse sonho, a pessoa corre atrás. Ah, procura realizar esse sonho. Porque, gente, a vida é curta. Hoje tá aqui, está bem. Amanhã... Não sabe. Esse dia um colega meu, do nada, infartou. E aí? Ainda bem que não morreu, mas... Já fica a sequela, né? Então, procura viver a vida, enquanto você tem condições. Ah, depois que eu aposentar. Pô, mas você sabe que você vai aposentar? Será que a gente vai estar bem de saúde, né? Será que a gente vai chegar lá e quando a gente aposentar, será que a gente vai ter o pique para fazer alguma coisa? É. Às vezes não tem, né? Às vezes vai estar aposentado com o dinheiro, mas não vai ter saúde mais, gente. Não vai ter saúde, não vai ter mais aquele pique de fazer... Ah, vou sair, vou viajar, vou passear, vou conhecer lugar diferente. É que dá, a pessoa tá mais desanimada, não tem mais aquele ânimo todo. Isso. Então, já complica um pouco. Se é um sonho que você tem, procura realizar. Corre atrás, luta. Pra mim não foi fácil. Eu cheguei a trabalhar em três empregos num dia só. É, isso que eu tava falando. Saia de um, ia pra outro, saia de outro. Eu chegava em casa meia-noite, saia às seis horas da manhã. Todo dia. Eu não vi o Naldo, gente. Não vi mais o Naldo. Foi um bom tempo, pra conseguir comprar a cópia, fazer as coisas. E agora eu consegui comprar essa van aqui. Mas foi sete anos trabalhando. Domingo a domingo também. Domingo a domingo. Natal, lembra o Naldo? É, Natal, ano novo, sábado, domingo, feriado, Natal, ano novo. Não tinha folga. Então, quando tinha folga eu trabalhava em casa, né? Que era pra construir a minha casa. Então, foi assim. Não, mas eu lembro, Ed, no Natal, gente. É, é. Por isso que eu falo. Nós lá na minha família, o Naldo tinha que sair, coitado, lembra? Eu tinha que sair e trabalhar. Sair e trabalhar pra conquistar alguma coisa. Então, ela tomava esse carro aqui e falava, nossa, esse tem dinheiro. Muita gente parou até de andar com a gente por causa que a gente conquistou o carro, né, Naldo? Ah, não era. Mas foi no trabalho, gente. Foi no suor. Foi no trabalho. Nada veio fácil. E é merecimento do Naldo, que ele trabalhou de domingo a domingo. Três empregos pra construir a Kombi, né, Bem? Uhum. Então, é... Isso que eu falo. Se você tem vontade, faz um esforço, né? Porque Deus abençoa, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né, Bem? É, tem que correr atrás. Deus ajuda. Mas, quando Deus ajuda, quem cedo madruga. Quem cedo madruga, né? Então... Eu não coloquei o nome do carro. Madruga. Madrugando na estrada. Porque Deus me ajudou bastante, viu? Então, o canal do Naldo é Madrugando na Estrada. Eu vou deixar aí pra vocês. Esse vídeo eu vou pôr no meu, da Comunofarina, mas o Naldo tem um canal dele. De passo a passo do que ele tá fazendo. Ele tá gravando pra vocês. Então, né, Naldo? Uhum. Tudo, né? Você tá gravando, né? É, tem coisas que não dá pra gravar, porque assim, não tem como você conseguir fazer e gravar ao mesmo tempo. Mas assim, o que dá, você vai... Mas o que dá, tá dando pra fazer. E ele tá passando as medidas, tá passando o preço de onde ele tá comprando, né? Uhum. Então, quem tem vontade aí, gente... A gente só fala isso, né, Bem? É. Realiza. É um sonho. Cada um tem um sonho. Tem gente que tem um sonho de nadar de cavalo. Outra gente tem um sonho de nadar de bicicleta. Tem gente que tem um sonho de pescar. Pescaria, que é meu sonho. Mas até hoje... Não, não é meu peixe, não! É um dos meus sonhos também, né? É o segundo sonho que eu tenho, né? Um dia chegar a pescar... Não, um dia a gente vai pegar um peixe, gente. Vai já tá ficando feio aí. Vai pegar um douradão. Nossa, meu Deus do céu. Não, tá ficando feio aí, gente. Tá, tá. Não do pescador, ó. Não, não, não. Vai pescar? Dá o do construtor, sim. Mecânico, mas... Pescaria, esquece. Não é meu fonte. Eu não tenho... Não deixou, gente. Amigos do grupo pescador aí, ó. Renato, Cassu, não é bem... Não vai dar dessa vez. Não, mas não é. Porque eu não ando com os pescadores certos. É! Se tiver com os pescadores profissionais, aí eu vou pegar a técnica e vou pescar uma até uma vez. Nosso amigo Vinícius, Daniel, Milena... Gente, então dá um beijo pra vocês. Abraço. Então é isso, viu? A dica é essa. Então, segue madrugando na estrada que pra vocês verem o passo a passo. Tá bom? E nunca desista dos seus sonhos, né, Naldo? Porque se você desiste dos seus sonhos, ninguém vai sonhar por você. É. O sonho é seu. Sonhe você e realize ele. E corre atrás, gente. Corre atrás porque as alegrias é muito, né, bem? Ah, sim. De passear, de conhecer as pessoas, dos lugares, gente. Os lugares que você pode parar. Ai, ano que vem, gente, vocês vão ver quanto vídeo não vai fazer pra vocês aí. Quanto lugar bonito não vai passar pra vocês. Tá bom? Beijo, Ana Florinda. Segue nós. Segue nós aí. Tchau, Naldo. Tchau. Tchau.